Fala galerinha da Pro One Traders, beleza? Bom dia! Estamos aqui operando no dia 5 do 10, tá? Praticamente 9 e meia da manhã. Avistei aqui um sinal de reversão dentro da nossa regra de coloração desenvolvida aqui pela equipe. Olhando assim também dentro do fluxo, consegui ver que o mercado ele sobe com muita dificuldade, pouco lote, tá bom? Então eu tô esperando ali um sinal de reversão, a regra de coloração confirmar pra mim uma entrada, onde eu vou buscar ali pelo menos duas vezes o meu stop, tá bom? Tô olhando ali, ó, o mercado já testou essa região do 7,4 uma vez, testou novamente, trazendo de novo ali um sinalzinho de reversão, nossa regra de coloração desbotando, tô esperando apenas a confirmação de um próximo candle, tá? Perceba que o mercado tá travado, o mercado não anda rápido, então a operaçãozinha tem pra gente pegar alguns poucos pontos e sair, tá? Vamos esperar, vamos ver se ele confirmou, ó, confirmou a entrada, vou fazer a entrada aqui agora, vendi, meu stop vai lá na máxima e o meu gain que eu vou procurar pra essa operação é pelo menos ali a linha do TPO Profile, tá? A nossa POC, vamos ver se o mercado anda, o mercado já deu uma voltadinha ali de alguns pontinhos, mas normal o mercado tem spread, a gente tem que esperar ele respirar, já prepara ali, ó, pra zerar a operação caso ela vá contra antes dela bater no stop, né? Se a gente tiver mais um sinal aí de continuidade de alta, ó, a operação confirmou, né? Começou a descer ali, começamos a ficar positivo na operação, aí eu vou gerenciando, tá, pessoal? Porque apesar de eu ter colocado um stop gain ali, é só um stop de segurança, a gente nunca limita os ganhos dentro de uma operação, vamos ver se ela continua ali a meu favor, o que acontece, ó, andou, andou, já pego o meu stop e posiciono lá embaixo pra eu não limitar, pego o meu stop loss, já desço abaixo do stop gain pra garantir que quanto mais a operação vai andando agora, mais eu vou descendo, a operação agora não tem mais, não tem mais loss, só gain, tá? Pode ser um gain menor, mas só tem gain a partir de agora, porque meu stop já tá abaixo da linha de entrada. Quanto mais a operação vai andando, mais eu vou descendo, lembrando que é um movimento de reversão, tá, se o mercado voltar ali, ele me estopa, tá, tem um alvo final ali apenas, porque eu sei que é um ponto onde o mercado também tende a parar, porque ele já parou uma segunda vez, vamos ver se a operação continua indo ou se o mercado me estopa, tá, deixei um spreadzinho ali de cinco pontos, acabei deixando cinco pontos ali de stop, né, já tinha feito cinco pontos na operação, desci mais um pouquinho, vamos ver pra onde que ela vai, se ela descer mais, eu garanto mais pontos ainda, operação segura agora, tá, segura, não temos mais loss na operação, apenas gain, vamos ver se o mercado volta ou se o mercado continua a cair, vamos lá, ajustando meu stop, vamos ver o que que o mercado faz, ó, o mercado me estopou ali, ó, cinco pontos com três contratos, 150 reais, operaçãozinha tranquila no início da manhã, beleza, pessoal? Valeu aí, até a próxima, acompanha a gente no nosso canal do Telegram. Tchau, tchau, tchau.